Olá Tenebeiros e Tenebeiros do Brasil e do mundo, Tenebeiros Mirins, Tenebeiros Mirins, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal que vai ser de grilos e gafanhotos, é muito interessante isso aí porque também tem uma margem de lucro muito grande a criação de grilos e gafanhotos, eu vou falar aqui no termo produção, de produção para vender vivo, eu não vou falar dele desidratado e nem dele para farinha, isso aí vai ser um outro assunto, outro vídeo, tá bom? tem muita pesquisa hoje no Brasil a respeito dele, tem muita gente aí na frente, tem gente lá ao redor do mundo comercializando já a farinha, comercializando ele muito vivo na Tailândia, como farinha, alimentação para animais, alimentação para humanos, muita coisa, tá? Você que está procurando mais um inseto que tem uma boa saída em alguns lugares do país e você encontrar a clientela certa, você vai ver aí que vai dar um bom lucro o gafanhoto e o grilo. Bem, primeiro nós vamos falar aqui da Proceto, a Proceto que está com uma grande promoção de 3 mil larvas do Tenebre Gigante por 150... 3 mil larvas, 3 mil larvas, quase que eu falo coisa que ia quebrar eu, 3 mil larvas de Tenebre Gigante por 350 reais mais frete. Tem também com frete grátis, é molito, 20 mil larvas de molito, 20 mil, cerca de 2 quilos de molito por 460 reais com frete grátis, com frete grátis. E se você deseja começar já uma colônia de Tenebre Gigante a cada colônia de 100, 100 lotes, 100 besouros, 1 lote, cada lote é 100, tá? Cada 100, 150 reais mais frete. Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. É só chegar aqui perto de nós. Você que tem vontade de criar grilo, e eu vou falar aqui por experiência própria, que eu já criei grilo, até mais para aprender a criar e ver quais as necessidades, onde a gente apanha. Tem vários modos de criar grilo, tá gente? Vários modos. A primeira coisa, o que eu aprendi com o meu aprendizado, é o espaço que vai se precisar para criar grilo. Não é um espaço que nem do Tenebre, é maior. No mínimo, para você começar uma criação de grilo, vai ter pessoas, ah, mas eu criei nessa caixinha. Mas para você ter uma boa produtividade, para você ter um bom resultado, eu estou falando agora matematicamente, matematicamente, você precisa de, no mínimo, de uma caixa de 50 litros. Para você poder ter uma criação, não só uma caixa, pelo menos três caixas de 50 litros, e outras caixas menores, para você começar a desenvolver bem o trabalho do grilo. O gafanhoto, ele precisa de mais espaço, de temperatura alta e umidade muito baixa, seca. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa de alimentação e de fonte de umidade. É incrível, porque ele procura realmente muita comida. Primeiramente, tá? Primeiramente, você vai precisar desse espaço, você pode dar ração, a ração você pode desenvolver, tem vários métodos de ração que a gente pode dar, tá bom? A gente pode desenvolver a ração, eles comem muito bem, muito bem. Eu vou falar aqui para vocês que eles comeram comigo, comigo aqui, comigo, tá? Ah, tem gente, ah, porque não sei o que, tá? Eu desenvolvi com ração de gato, farelo de milho, tá? E eu dava muita cenourinha para eles, e muita beterraba, batata e folhas. Eles comiam muitas folhas, muitas folhas, tá? Muitas folhas. E dependendo da ração que você der, tá? Olha só, dependendo da ração que você der, Olha, pessoal, você pode fazer uma dieta para ele também aí, tá? Mas olha só, a dieta que você fizer, tá? Ela vai pegar no gosto do gafanhoto e do grilo. O grilo, se você vender para alguém que tem coruja ou outro animal que come, ele vai ter que gostar do gosto desse gafanhoto do grilo, tá? Por quê? Porque se ele não gostar, ele não come, tá? Geralmente, a cenoura deixa um gosto mais adocicado, tá? Mais adocicado para eles. Então, é muito bom ter isso. Ter esse doce adocicado por causa das aves, dos outros animais que vão consumir. E isso é muito importante. Uma outra coisa, você vai precisar de copos e vermiculita, tá? Se você quiser mais detalhes, o meu telefone está ali embaixo. Você sabe que eu dou uma consultoria ali. Então, eu estou falando aí para quem quer iniciar a criação de grilo. Pode procurar meu canal, que tem alguma coisa de grilo. E hoje eu estou falando aqui também a respeito disso e tem a consultoria também. Mas o interessante do canal aqui é para vocês falar que tem sim espaço no mercado para criação de grilo e de gafanhoto. Nós aqui somos um país tropical, é muito fácil de criar, mas ao mesmo tempo, se você for criar em grande escala, industrial, você vai precisar de um alvará. E você vai precisar de um alvará bem forte, por quê? Alvará forte, que eu digo assim, porque você vai ter que ter um local, um local top para a vigilância olhar e dizer, não, não tem como escapar daqui, entendeu? Porque isso pode virar uma praga, tá? Ah, se der um problema lá, você vai soltar tudo. Então, você vai ter que ter responsabilidade para não soltar. Porque vai que você tem lá uma criação lá de 100, 150, 200, um milhão de grilo, um milhão de gafanhoto. Aí daqui a pouco você, ah, não quero mais, solta tudo na natureza. Não, você vai ser responsável. Pega uma lavoura de milha e acaba com tudo. Vocês sabem, nós já tivemos aquele problema. Lembra no Covid? Que além de ter problemas, além de problema do Covid, né? O pessoal não poder sair, aquela coisa toda. Vocês viram ainda que deu... Ainda aqueles gafanhoto que passaram ali, todo mundo ainda começou, né? Uma coisa louca, né? Então, é, na verdade, é uma coisa que pode acontecer com o Covid ou sem Covid. Em várias partes do mundo, às vezes no Brasil aqui acontece muito isso. E, às vezes, é tanta notícia que não chega até nós. Mas isso acontece, tá? Isso acontece. Então, imagina, você ter aí um milhão de gafanhotos, grilos, você ter numa produção, você vai precisar, assim, de um alvará, tá? Você vai precisar falar com a vigência sanitária, vai ter que falar com o Ibama, tá? Ó, vai entrar um monte de regra. E eu acredito, sim, que é mais difícil, né? Ter, criar o gafanhoto em um grilo em grande escala. Agora, em pequena escala, pra você aí que quer criar, você que quer ter um instantário, já é diferente, entendeu? Eu tô falando aqui do alvará pra criação industrial, tá entendendo? Pra criação industrial, realmente vai precisar do alvará. Agora, você que quer criar em baixa escala, qual é o maior cuidado que você tem que ter com o grilo e com o gafanhoto? É o seguinte, eles comem o filhote. Então, a fêmea, a fêmea, ela tem a pontinha pra trás, e ela enfia na vermiculita, e o ovinho vai... Aí, depois, tem que deixar sempre úmido. O que que acontece? Esses grilhinhos vão vindo tudo pra fora, tá? Então, por isso que a gente pega aquele copo de vermiculita e separa em outros potes. Por quê? Porque se deixar ali, a hora que vem o grilhinho, o grilo come tudo, tá? O grilo, ele é canibal, ele é canibal, ele come toda a sua espécie. Só pra ter uma ideia, eles trocam de pele, eles trocam de pele. Quando eles trocam de pele, que eles estão brancos, eles estão vulneráveis. Se os grilos não tiver alimentação ali, com eles ali, tiver faltando alguma coisa aqui, a hora que ele vê aqueles branquinhos, cara, eles avançam, eles comem tudo, eles não deixam o grilo. Você só encontra perninha, às vezes, tá? Eu tô falando que, assim, ó, às vezes, tá? Olha só, uma vez aconteceu, de eu deixar o copinho da vermiculita ali, duas semanas, passou, no outro dia o vinho tava cheio, tava preto, preto, e só que eles estavam no meio das fêmeas do macho, os grandão. E vamos, aqui, falando pra vocês, tá? Médio, um mil, mil e duzentos grilinho. No outro dia, no outro dia, não tinha cem. Aqueles sessenta, setenta que eu tinha ali na caixa, eles devoraram mais de mil filhotes, numa noite. Então a gente tem que ficar esperto, tá? Tem que ficar esperto. Essa é a dica aqui do Café com Tenebre hoje pra você. Beleza, belezinha, belezoca? Não se esquece da Proceto. Valeu, meus queridos!